Tu, eu, eu quis fugir dos teus olhos Bem além de todas as saudades E só fiz ficar, repetir tanto do amor Que nem sabia que havia em mim Eu quis fugir dos teus olhos Que me sabiam teu Que me sorriam anjos E só fiz te buscar, só fiz te amar Em tudo do melhor de mim Em tudo até mais que sou Neste amor que é meu amor Em tudo até mais que sou Eu quis fugir dos teus olhos Que me sabiam que é eu Que me sorriam anjos E só fiz te buscar, só fiz te amar Em tudo do melhor de mim Em tudo até mais que sou Neste amor que é meu amor Por ti Em tudo até mais que sou Em tudo até mais que sou Que me sorriam anjos